Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo aula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a pintar ou texturizar um modelo 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max e o programa Photoshop. Para quem ainda não viu, nós temos uma vídeo aula que foi publicada há pouco tempo mostrando como fazer o mapeamento de objetos 3D. Durante a vídeo aula nós aprendemos a fazer o mapeamento desse urso de pelúcia que você está vendo aqui na nossa viewport. Então se você não viu, eu recomendo que dê uma olhada pois a aula está imperdível, muito importante mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui que a aula está disponível lá no nosso site e aqui também no canal do YouTube. E hoje como eu falei pra vocês nós vamos aprender então a fazer a texturização deste modelo 3D. Antes de começarmos essa aula já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do seu compartilhamento desse vídeo lá nas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a fazer a texturização desse urso 3D. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, vamos ativar o nosso painel para poder trabalhar aqui com o nosso modelo e vamos recordar que nós aplicamos uma textura do tipo checker e essa textura recebeu um tiling. Então vamos abrir aqui o nosso editor de materiais, temos aqui a textura do tipo checker e nós aplicamos um tiling de 50. Então colocamos aqui 50 na horizontal e 50 na vertical. Vou voltar para um só para a gente poder ver como que ficou aqui o nosso ursinho. Outra coisa também, só uma observação bem rápida aqui e aproveitando, é que nós quando aplicamos o mapeamento nesse ursinho, vamos abrir aqui a malha desse ursinho para ver como que está o mapeamento e nós fizemos um mapeamento sabendo aqui onde está cada área, né? Nós mapeamos aqui a parte das orelhas, mapeamos a parte do focinho e a parte da mãozinha aqui das patinhas desse ursinho também, né? Enfim, eu sei exatamente onde está cada área, cada UV relacionada à parte do corpo do nosso ursinho. Eu também falei para vocês, expliquei de forma bem breve, que esse tipo de mapeamento aqui não está necessariamente correto, tá? O correto é utilizar o máximo possível dessas áreas aqui, para aproveitar ao máximo possível o mapeamento. Só que por questões didáticas, para que fique mais fácil a gente entender, eu fiz o mapeamento dessa forma. Para você que está aprendendo aqui com a gente, é só vir aqui no Pack Custom, que vai ficar muito melhor o seu mapeamento. Porém, às vezes é difícil encontrar algumas partes do ursinho. Veja que fica tudo mais ou menos misturado, né? Então, eu recomendo que para treinamento vocês deixem de uma forma mais simplificada. Bom, nosso mapeamento já está ok, tá? Uma outra observação também, aproveitando essa pegada aqui, eu fiz uma imagem de teste acima lá do nosso checker, que nós havíamos utilizado na aula anterior, e eu fiz essa imagem com o número 1 e 2. Por que eu fiz esse 1 e 2, né? Quando nós aplicamos essa imagem lá no nosso modelo 3D, e ativamos o checker, dá pra gente poder perceber se a malha está com a face, ou o normal, para a direção correta. Assim como os modelos 3D possuem a superfície normal, que é essa face apontada para fora do modelo, obviamente, né? E nós podemos flipar ela, porém, isso aqui dá erros do modelo. Vou fazer aqui um flip para vocês verem. Veja que vai dar uma espécie de um erro, né? Na hora da renderização não vai aparecer, e assim por diante. Então, nós devemos sempre ter que manter esse normal, ou essa face aqui, para fora. No caso do mapeamento V, acontece algo bem parecido. Então, vamos carregar aqui o nosso mapeamento, o nosso bitmap, né? Dos números. Vou pegar aqui dentro da nossa... do nosso Photoshop, vamos salvar. Vamos carregar aqui dentro do nosso arquivo. A pastinha já está aqui com essa imagem de teste. Vou deixar aqui do lado. Carregamos no Base Color. Nosso ursinho já vai ter aqui os números sobre a sua superfície. E agora deixamos o tiling em 50. Observem que os números estão todos na direção correta, a direção de leitura. Se algum desses números estiver invertido, significa que eu tenho que entrar lá dentro do mapeamento e flipar as nossas UVs. Só para mostrar para vocês, apesar que eu não falei isso na aula anterior, então eu já vou até aproveitar aqui. Vamos abrir o nosso Open New Editor, a janela de edição das UVs. E aqui, por exemplo, nas orelhas, vamos pegar essa orelhinha aqui, por exemplo, e veja que os números aqui estão na direção correta, né? Que é a direção de leitura. Se eu fazer um flip na horizontal, observem que os números agora não estão na direção correta, tá? Então, tenho que voltar aqui no meu modelo e ajustar isso para que os números fiquem na direção ou nas direções corretas. O restante do modelo aqui, observando de uma forma bem rápida, está todo ok. Então, a partir desse ponto, já podemos fazer a texturização desse modelo. E como que vai funcionar, afinal de contas, a texturização, né? Vamos lá na nossa pasta, abrindo aqui a nossa pasta, eu já tenho as UVs salvas. Nós aprendemos como fazer aqui a renderização da UV lá na aula anterior. Então, se você não viu, deu uma olhada. Vou arrastar essa imagem para dentro aqui do Photoshop. Então, abrimos aqui dentro do Photoshop, numa nova aba. E aqui, nesse novo documento do Photoshop, eu vou começar a fazer a pintura sobre esse modelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar Ctrl S, pra gente poder salvar essa imagem aqui, né? Ou esse arquivo PSD. Eu vou salvar aqui como textura. Então, coloco aqui textura no formato do Photoshop, que é o PSD, e salvamos lá dentro do nosso arquivo. Volto lá no arquivo mais uma vez. Vejam que foi criado aqui um arquivo chamado textura.psd. Lá no 3ds Max agora, eu vou buscar essa textura. Eu vou deixar até aqui nesse mesmo material, nós já temos criado aqui. Vamos carregar a textura agora. Simplesmente arrastando e soltando ela aqui dentro da nossa área de trabalho. E agora, ligamos lá no Base Color. Ao ligar no Base Color, eu percebo que a textura já foi aplicada ao nosso ursinho. Isso aqui é aquele Wide Frame que nós temos lá na imagem. Então, se observarmos direitinho, vocês vão ver que nós temos esse Wide Frame aqui, né? A partir desse momento, nós vamos aproveitar toda essa informação que nós temos aqui, pra poder fazer a pintura do ursinho. Por exemplo, digamos que eu queira pintar o nariz do ursinho. Eu sei que o nariz fica nessa área aqui. Então, eu posso pegar o pincel, criar um novo layer vazio, um layer em branco, e pintamos aqui essa parte, ou esse narizinho aqui, com a cor vermelho. Ctrl S, pra salvar o documento. Voltamos lá no 3ds Max, e veja que aqui vai atualizar. Então, agora temos o nariz vermelhinho. Esse focinho, eu quero ele, digamos que azul. Então, eu vou pegar aqui uma outra cor, né? Pode ser um azul royal, um azul escuro. Passamos o azul nessa área aqui, que é a área do focinho, né? Também próximo ali do nariz. Então, vamos pegar aqui essa área e vamos pintar ela por completo. Ctrl S, pra poder salvar. Vamos lá no 3ds Max. E observem que a lógica é muito simples, né? Não tem dificuldade nenhuma. Uma vez que você entendeu isso, a texturização é tranquila. Agora, tem só mais um detalhe, tá? Digamos que eu pinte o corpo do ursinho aqui agora. Eu vou pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar um laranja, né? Uma cor bem destonante aqui. E vamos pintar o corpo do ursinho agora. Então, eu vou pegar essa parte da frente do ursinho, toda a parte do corpo do ursinho, e vamos pintar dessa cor laranja. Ctrl S, pra poder salvar o arquivo. Vamos lá no 3ds Max. E observem um detalhe agora. Entre a parte do corpo e o nariz, fica essa transição rígida. Mas eu gostaria que fosse uma transição suave. Digamos que o nariz fosse um pelo branco, e o corpo fosse um pelo, digamos que mais escuro, mais claro. Enfim, né? Fosse uma textura diferente. Eu teria que fazer uma transição entre essas duas texturas. E como que eu faço isso, né? O que eu vou fazer aqui, é pintar todo o documento de laranja, pressionando o botão Alt Delete. Então, nós vamos preencher toda essa camada. E aqui na camada azul, eu vou fazer uma transição. Então, eu posso fazer aqui até através da máscara. Vamos criar aqui uma máscara, clicando logo aqui abaixo em adicionar a nova máscara. Ou deixar a imagem semi-transparente, para poder ver através dela. E agora pegamos um brush na cor escuro ou preto, e passamos o brush aqui em volta. Para aumentar ou reduzir o tamanho do pincel, é o botão Alt e mover com o botão direito do mouse, para esquerda ou para direita. Para cima e para baixo, nós vamos deixar o brush mais suave ou não. No caso aqui, eu preciso deixar ele suave e com tamanho razoável. Nesse caso, eu vou deixar com 30 pixels. Agora passamos o brush brush nessa área. Veja que eu estou passando aqui sobre a máscara, tá? Não estou apagando a imagem. A qualquer momento eu posso inverter o brush e voltar tirando a máscara aqui. Mas nesse caso, vamos trabalhar com o brush escuro ou preto. Passo o brush aqui em todo o focinho. Veja que eu estou simplesmente criando uma máscara aqui, né? Voltamos aqui para a máscara. Vamos passar o brush ainda. Ops! Selecionando a máscara. Passamos o brush aqui mais uma vez até nessa parte do final. Está ótimo aqui. Voltamos a transparência e preenchemos toda a imagem com laranja. Ctrl S para salvar. Vamos lá no 3ds Max agora. Vamos aguardar aqui. Vejam que já atualizou. Agora sim, temos essa transição suave acontecendo entre o nariz, né? O focinho e o corpo do ursinho. Vamos ativar o Turbo Smooth agora para ver os detalhes. Então vou aplicar o Turbo Smooth que é o nosso ursinho. e vejam que já ficou muito melhor, né? Temos uma transição bem suave. Por isso que é importante que você conheça o mapeamento e saiba como fazer o mapeamento da forma correta. Até então vocês viram como aplicar cores sólidas, né? Só que no mapeamento geralmente nós aplicamos texturas que têm a ver com o modelo. No caso do ursinho, eu não consegui uma textura que fosse mais interessante para ele, né? Que fosse aquela textura mais de pelo de pelúcia mesmo. Mas eu consegui um pelo aqui que talvez possa te ajudar a entender isso melhor. Então vamos voltar aqui no nosso documento do Photoshop. O que eu vou fazer aqui é preencher toda essa área laranja com a cor. Vamos lá na nossa pastinha mais uma vez. Eu separei para vocês aqui essa imagem com pelos. Uma imagem bem grande de 4K. E ela tem um pelo aqui que não é de pelúcia, mas é um pelo que vai dar para simular, né? E o que nós vamos fazer aqui é adicionar esse pelo a todo o documento. Então arrastei, soltei e o pelo foi adicionado. Ctrl S. Vamos lá agora no 3ds Max. Aguardamos aqui atualizar e vejam que apareceu aqui o pelo no ursinho para a gente. Aqui no focinho, mesmo procedimento. Vamos voltar lá no pelo e vamos fazer agora a mesma adição aqui de pelos, né? No ursinho, porém utilizando a máscara. Então vou criar aqui esse pelo. Vamos voltar aqui também isolando essa área do focinho. Eu vou pegar aqui somente as nossas UVs. Pego a ferramenta laço e passo o laço aqui em volta dessa área aqui que seria o focinho do nosso ursinho de pelúcia. Selecionei tudo. Vamos fazer uma máscara aqui em pelos. Então criei aqui uma máscara. Vamos ver como ficou com a máscara agora. Voltamos aqui na parte da máscara desse pelo e vamos fazer o mesmo procedimento que acabamos de fazer. Então vamos selecionar essa área aqui. Vamos tirar aqui com a ajuda da nossa máscara. Vou deixar o brush um pouquinho maior. E aqui eu vou pressionar o shift para fazer esse entorno aqui. Pressionando o botão shift, nós vamos criar uma linha reta com cada clique. Então fiz aqui a máscara. Vamos apagar essa parte em volta aqui para não atrapalhar, né? Embora ela não vá aparecer no nosso modelo. Voltamos aqui com a transparência. E agora eu vou deixar essa imagem aqui um pouquinho mais clara. Então vamos ativar aqui, por exemplo, o nosso filtro Rue Saturation. Pressionamos o botão Alt aqui entre as duas camadas. E aqui vamos tirar a saturação. Vamos deixar em zero para que fique preto e branco. Posso adicionar também o brilho e contraste para deixar um pouquinho mais claro. Vamos fazer o mesmo aqui. Blending Mode, né? Vamos juntar as duas camadas com o Alt pressionado. Aumentamos o brilho e reduzimos o contraste. Agora ativamos aqui todas as camadas. Ctrl S. Vamos lá no nosso ursinho do 3ds Max. Aguardamos alguns segundos e vejo que o focinho vai ficar branquinho, né? Pelo menos a cor aqui alterou. O mesmo se aplica aqui para o nariz desse ursinho. Então posso voltar aqui na parte do nariz e pintar uma nova camada de preto. Vamos pegar aqui uma coloração escura. Preto e vamos preencher aqui toda a parte do nariz do ursinho, né? Então preenchemos aqui todo esse entorno. Perfeito. Ativamos as camadas. Ctrl S. Voltamos lá para o nosso ursinho. A partir de agora vocês podem vir aqui, por exemplo, e fazer o mesmo procedimento nas patinhas, né? Nas mãos do ursinho. A exemplo, eu vou utilizar aqui a mesma cor que eu utilizei no focinho. Então vamos pegar aqui a máscara, né? Pelo menos a camada da máscara. Vou selecionar aqui a parte das patinhas do ursinho. Vou selecionar toda essa área aqui com essas patas. Aqui eu vou voltar aqui na nossa máscara e vamos fazer um Alt Delete ou Ctrl Delete, aliás, tá? Ctrl Delete vai fazer a nossa máscara aqui nesse local. Voltamos a selecionar aqui a imagem. Voltamos a transparência para 100%. Ativamos as camadas para que fique branco. E ativamos as demais camadas ou os demais layers. Ctrl S. Vamos lá no 3ds Max para ver o que que vai acontecer. E vejam que a patinha, né? Pelo menos a ponta das patinhas aqui agora ficaram mais claras ou brancas. Para finalizar, vamos fazer as orelhinhas. Então só para a gente poder fechar esse assunto, vamos visualizar aqui o nosso mapeamento. Vou pegar a parte interna aqui das orelhinhas. Vamos pegar essas duas áreas aqui, né? Tenho que selecionar aqui o múltiplo, né? Então selecionamos essas duas áreas. Pressionamos o botão Ctrl Delete com a máscara ativada para poder aplicar a máscara aqui as orelhinhas. Ativamos os ajustes para poder deixar em preto e branco. E ainda aproveitando essa máscara aqui, vou pegar o brush e vou fazer essa borda aqui da parte de dentro da orelha. Porque essa parte aqui dessa orelha encaixa exatamente nesse local. Então vou fazer aqui já uma transição pressionando aqui o nosso brush. Vamos pegar o brush branco agora e vamos passar aqui em volta da orelhinha. Então vou passar aqui bem em volta da orelhinha, nessa área, né? Para fazer a transição. Não vou fazer do outro lado, só para vocês verem o que vai acontecer. Então fazemos aqui um Ctrl S para salvar. Vamos lá no nosso ursinho. Vamos ver o que vai acontecer na orelhinha. Desse lado eu tenho a transição suave acontecendo. Desse outro lado não. Ficou rígido. Então fazendo essa borda aqui em volta da orelhinha, nós vamos ter um resultado mais interessante, tá? Vamos passar aqui também. Ativar os nossos efeitos. Aqui no corpo do ursinho, por experiência, eu já sei que vai precisar também. Então vou passar aqui nessa parte de baixo, as orelhinhas. Passo aqui também o nosso brush. Ativo todas as camadas. E Ctrl S para poder salvar. E agora vamos ver aqui que a parte de baixo da orelhinha também vai receber essa suavização ou pelo menos essa transição da textura, né? Só para a gente poder concluir esse assunto, agora eu quero adicionar uma logo aqui no peito do ursinho. Você pode adicionar a logo do seu negócio, se você tem um. Você pode adicionar uma frase, né? Qualquer coisa que você queira. No caso aqui, nós vamos adicionar uma logo. Então como eu sei que essa parte do peito do ursinho fica nessa área aqui, né? Fica mais ou menos nessa área aqui, eu vou carregar uma textura que pode ser a logo lá do nosso site. Então, arrastei a logo, soltei. Vou deixar ela aqui encaixada nesse local. Vamos reduzir o tamanho dela primeiro, né? Vou deixar aqui mais ou menos nessa área. Ok. Deixamos essa logo também numa cor clara. Vou deixar aqui com uma cor branquinha, né? Ou cinza. Vou deixar ela lá em cima também nas camadas, sobrepondo tudo. Ativamos novamente nossas layers. Aqui eu tenho que mesclar. Tirou a mesclagem aqui dos layers. Ctrl S. Vamos lá no 3ds Max. E veja que a logo vai aparecer aqui nessa área. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e entendido como que funciona a texturização. É claro que a partir de agora nós temos que criar os canais, né? Que são os canais de BAMP, Displacement, Halfness e assim por diante. Só que pra essa aula não ficar muito alongada, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem, nós podemos fazer mais vídeos mostrando como fazer esses mapas, como fazer pelos nesse urso, por exemplo, e assim por diante. Então, deixo aqui mais uma vez o nosso muito obrigado por você ter acompanhado até este momento. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita pra se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. E eu deixo aqui um forte abraço a todos e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!